E aí galera, Vanguard aqui com vocês mais uma vez, e a gente vai estar dando sequência ao nosso detonado de Fallout, tá? A missão que a gente vai fazer hoje, assim que eu achar ela, é Imogine seu amante, tá? Encontre Imogine Cabot. Aonde fica isso, Vanguard? Fica aqui, tá certo? Então vamos ralar peito aqui de Good Neighbor, festival de telinha de Lorde, igual foi o último episódio, não tem segredo, Deus abençoe a edição. Ei, todo mundo, se juntem ao lado, vamos pôr o brilho de volta, chame a gordura. Agora, eu sei que vocês estão fazendo suas próprias coisas, mas eu não quero ninguém aqui esquecer o que importa. Ei, Daisy, feliz que você pudesse fazer isso. E aí, como a minha amiga favorita está fazendo? Não eu vi você em um contato com Moralski o outro dia? Ele deseja. Ok, ok, estamos chegando no caminho. O que eu disse? Oh, é isso, o que importa. Nós freaks temos que se juntar, e a melhor maneira de se juntar, é para manter um cuidado para o que nos leva. Você sente-me? Sim, você diz como é, Hancock! Agora, o que lá no nosso grande, amigável comunidade quer nos levar? O que tipo de foco de bogeyman que quer nos levaria a nossa comunidade? Se eu te dar uma lista. Se eu te dar uma lista. É verdade, quem disse isso? Vem para o meu ofício depois, você ganhou um pouco de jet. O Instituto. Eles são o real inimigo. Não os raiders, não os super mutantes, nem os ferramentos lá em Diamond City. Eu não sei, Hancock! Eu sempre gostaria de dar o McDonough um pôr no pôr! O McDonough é o prefeito de lá, tá bom? Eu não sei se eu tenho meu próprio bêbado com esse lardhead, mas se concentrar. Agora, eu quero que todos se mantem o Instituto em mente. Quando alguém começa a se agirante. Quando as pessoas estão fazendo coisas que não normalmente fazem. Quando a família começa a te empurrar por não razão. Nós todos sabemos quem está atrás desse tipo de coisa. E a única forma de parar isso é a se juntar. Eles não podem nos controlar se nós não somos não afirmados. Agora, quem está medo do Instituto? Não nós! E em que cidade do Comunista deveria o Instituto não cumprir com ele? O meu amigo! E quem está em charge de um bom amigo? Hancock! Todos os caras! Todos os caras! Parece Hitler, né? Eu adoro esse cara. É, só que eu não gosto do Hitler. Então, beleza. Pra sair daqui agora eu vou me perder, porque eu sempre faço isso. Pra cá. Oh, acertei. Tá vendo? Por isso que é bom fazer pra X-Run. Tranquilo, galera. Aí aqui agora, ó. A gente vai sair por essa porta. Beleza, galera. Saindo aqui agora, a gente vai pegar a escopeta de combate. E vamos rumar em direção ao waypoint que está marcando ali no mapa. Um ruído. Um ruído. Beleza. Vamos passar aqui pelo Raider morto. O que é isso? Vamos encontrar os amigos dele e mandar eles pro caixão também. Quem está lá? Denora os Super Mutantes, tá galera? Eles são cegos que nem uma porta, eles não veem você, não tem porque você ficar lá brigando com eles à toa. Dei Reload na Arma? Dei. Só fazer esse caminho aqui, sem segredo. Agora a gente vai pular aqui. Vamos abrir essa porta, que já estava aberta para a gente. E vim aqui, ó. Dá para destrancar essa porta do jeito difícil, tá galera? Que é fazendo um lockpicking. Eu vou mostrar para vocês a opção já já. Vamos lá. Acertar o spot, beleza? E é aqui que está o nosso objetivo da Quest, tá galera? Que é a Eugine. Você deve ser a Eugine. Não diga-me. Jack senti-me. Bem, actually, foi Edward, mas perto de novo. Edward, que trabalha com Jack. Eu sei que Jack estava atrás disso. Ele sempre está tentando control-me. Você não parece muito grata por ser rescuado. Bem, talvez, technically, eu não foi permitido deixar. Então, obrigado. Eu estava cansado com Thomas, então. Sim. Ele pareceu tão interessante. Mas, depois que nós chegamos aqui, ele acabou de ser apenas um outro brute. Ele realmente pensava que poderia me fazer fazer o meu culto. 3º culto. Seu irmão Thomas era um real charmer. Eu estava terminando com ele. E ele não deveria ter me ligado aqui. Oh, eu não vou com você. Você pode dizer à mãe que eu vou ter uma casa longa antes de muito tempo. Eu só preciso beber primeiro. Opa do Herante vai pro lixo também. 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 Era só isso. E aqui agora, galera, a gente vai colocar o nosso setup de... Aliás, vamos deixar esse aqui ainda porque ainda vai ter mais uma conversa lá. Aliás, não foda-se. Eu não vou fazer os diálogos dela. Então vamos já colocar o nosso setup de combate. Capacete do exército. Braço esquerdo do campeão. Roupa de viagem. Um monte de armadura. Um bolso de combate metálico. E o óculos do patrulha. Beleza. Depois a gente vem aqui e pega o loot. Agora a gente vai virar à direita aqui. E vamos ter uma conversinha com o padre. Que é esse cara aqui. Oi. Bem-vindo, amigo. Nós sempre gostamos de ver um novo cara aqui. Dizem-me algo. Você já se sente que todo mundo está rompendo? Você já se perguntou por que as coisas não podem ser como elas eram em bons anos? Não tenho tempo para isso. Você deveria fazer tempo para algo tão importante, amigo. Algo que pode mudar sua vida. E talvez todo o comum. Nós nos chamamos de PILARES da comunidade. Nós somos um movimento bastante novo. Então você não ouviu de nós. Mas nós crescemos rápido em todos os comuns. E você pode ser parte desse futuro emocionante. Você pode ser parte desse futuro emocionante. E eu vou te dizer tudo sobre o nosso movimento. E como você pode ser parte dele. Eu não estou procurando para um emprego. Um emprego. Um emprego. Que é o último que eu vou dar você? Eu não vou vender nada, amigo. Eu estou dando o segredo de longo vida. Deixando-se de vida. Deixando-se de vida. Deixando-se de vida. Deixando-se de vida. O que você diz? Reis para tomar esse primeiro passo para uma nova vida? Você é o seu dinheiro para dar uma chance. Não uma chance. Bem... Eu estou desculpado por ouvir isso. Eu realmente não posso pegar o não por uma resposta. Uma vez que você encontrar todos os benefícios de ser um dos pilares. Eu acho que você vai ver de onde eu estou vindo. Não se preocupe. Eu vou mostrar para ele. Os benefícios. De fazer parte da comunidade igrejeira dele agora. Par mówindo por causa da comunidade. Júlio, é grande! Sol Francima. Gente, meu algum é aquele poder... Você é um estereço da comunidade? Ele parece mais uma coisa? Alguém me atirando por trás. Vamos trocar para a escopeta. Caramba, de onde está vindo esse tiro? É por isso que eu adoro fazer missão à noite. Bom, vamos matar o que tem aqui dentro primeiro. Deixa o cara lá. Segura essa absorção, irmã. Ah, eu adoro ser mau. Pelo menos nos videogames. Ok, vamos trocar agora para o Sniper. E vamos pegar esse babaca que está aqui em algum lugar. Eu vou achar ele. Ou não, né? Achou. Tá, chegou perto. Não vai precisar daquela arma. Caramba, cara. Eu não estou conseguindo achar o cara. Agora foi. Que o leque eu levei desse missionário. Missionário Rambo. Beleza. Vou pegar os loots que importam deles. Cartucho, cartucho. Fuzil de tubo. Fedora usada. Dela aqui. Nada útil. Dele. Nada útil também. Nada útil. Mais um pouco de nada útil. Também não. Também não. Pegar aqui do referendo. A chave do anfiteatro. Eu matei só para mostrar para vocês. O jeito de você abrir aquela porta tem três jeitos. Você pode fazer o loto pick. Que é o que eu fiz. Você pode vir conversar com ele. Aí é o seguinte. Você pode matar ele. Que é a opção que eu escolhi fazer aqui de onda. Aí você pega a chave do corpo dele. Você pode passar por um speed check vermelho com ele. Para ele libertar ela. Ou você pode pagar 500 tampinhas. Para ele libertar a chave. E aí é um speed laranja. Certo. Então vamos pegar aqui o loot todo dele. Beleza. Fedora amassada. Dele aqui. Vamos pegar a munição. Fuzil vale sempre pegar. Fedora surrada. Esses Fedoras galera. É legal vocês pegarem. Porque mais para frente. Você vai poder trocar. Trocar não. Se você fizer algumas das quests da Railroad. Você vai pegar um reforço de blindagem. Que aumenta em 100. A blindagem disso daí. Faz ela virar a melhor armadura de capacete do jogo. Certo. Então vamos ver aqui o que tem de loot. Aqui é onde eu joguei todo o loot fora. Que eu devia ter pego o loot antes. Tranquilo. Beleza. Se vocês tiverem levado dano igual eu. Deita aqui e dorme. Vamos dormir 8 horas. Recuperar o HP. E deixar de dia aí o jogo. Para a gente conseguir ver alguma coisa. E não acontecer igual aconteceu do cara invisível me matar. Beleza. Vem aqui. E eu sei que tudo isso aqui é roubar. Tá galera. Só que assim. A não ser que você tenha com algum follower que não goste. Que você roube. Limpe isso aqui. Porque a gente literalmente extinguiu o clã do cara. Vanguard. Será que você é importante para alguma quest futura? Não sei. Vanguard. Você se importa? Não. É. Tá. Tipo. Pelo menos eu não consegui achar nada de importante. Manda o destroçador. Traje bege eu não quero. Papel de torta também não. Já o Fedora eu quero. Beleza. Vamos vir aqui agora. A garrafa não interessa. Isso não interessa. Faltou o loot da cavaleira sem cabeça aqui. Beleza. Dá uma olhada do lado de cá se tem alguma coisa importante. Água suja é importante. A gente usa para craftar alguns itens. Pegar aqui os relógios deles. Beleza. O item que vale a pena matar eles. Essa mini ogiva nuclear. Tá galera. Tipo. Só isso daí já se justifica. Bem galinha. Deixa ela quieta aí. Vou dar o surrado. Camisa verde e bota de matar não. Isso aí não é nada. Esqueiro. Esqueiro. Pegar o óculos de sol. O óculos. Outro óculos de sol. Outro Fedora surrado. Chapéu de pano verde. Quem quiser pegar à vontade. Eu não quero. Traz de prospecção também não. As mamadeiras também não. Garrafa de anticongelante. Sempre bom pegar. Tá galera. Ok. E era isso que tinha aqui. O legal galera. É que agora que a gente pegou esse óculos. A gente conseguiu. Não. Na verdade não. Eu achei que era o óculos que dava mais um de carisma. Ignora que eu estou falando besteira. Certo. Então agora a gente liberou a magnolia. A gente vai dar um Fast Travel de novo para a casa do Cabot. Beleza. Chegando aqui a gente vai entrar lá. Pode guardar a arma. Pronto. Pronto. Eu acho que está acelerando. Isso é assustador. Edward. Passa para o modulator Hartley. Você compreendeu? Agora. Como é isso? O que aconteceu? Edward. O que está acontecendo lá? Estamos sob atacalagem. Eles estão dentro do bairro. Dentro? Você pode guardar eles fora do bairro? Eu tento, Jack. Eu nunca vi raiders. Desculpe. Por Deus, Sammy. A porta está lá. Está lá. Está lá. Desculpe. As coisas estão um pouco ocupadas aqui. Escute. Se eles estão dentro do bairro, você tem que ir para o bairro e fechando o elevador. Você não pode riscá-los ir para o Lorenzo. Entendi. O bairro. Elevador. Você tem que ir para o bairro. Você tem que ir para o bairro e ir para o bairro. Olá? Edward? Come in. Edward! Não há nenhum signo. Eu perguntei ele. O que está acontecendo, Jack? Se esses pessoas estão dentro de Parsons, se eles libertam ele... Não se preocupe, eu vou lidar. Eu sempre sabia que era assim. Eu nunca deveria ter permitido você lockar o Lorenzo nesse lugar. Isso não ajuda, Mother. E, como eu lembro, usar o seu ser humano foi a sua ideia, não a minha. Então, o que você vai fazer? Eu disse que eu vou lidar. Eu estou pensando. Oh. O que você vai? O que você vai? O que você vai? É que foi Edward. Ele é em Parsons, o olde asilem. Eles estão atacando por raiders. É estranho. O guarda já levou raiders antes, sem dúvida. Eu não sei o que aconteceu errado. O que aconteceu? O que aconteceu? O guarda de Parsons falou que eles estavam atacando. Edward não foi para o help. Eu apenas consegui ele. Briefmente. Eu não consegui muito, mas parece que o situação ali é quase fora de controle. Eu perguntei se esses poderiam ser os mesmos que saíram que saíram que saíram que saíram que saíram. Se alguns deles usou o undilutido serum, isso poderia explicar o seu sucesso contra os homens. O que exatamente o seu serum faz? Eu acho que é hora que você sabia. O principal benefício do serum é para evitar a vida. Minha família e eu são todos os anos de 400 anos. Mas isso também confere outros ... ...segão Especialmente no undiluted form que os raiders stole Increases strength and resistance To all kinds of physical damage So at least some of these raiders May be much more dangerous Than the ones you're used to dealing with If you're 400 years old Then you were born before the Great War Yes, I think you were too I'd say Mid-21st century What makes you think that? Um, patterns of speech General demeanor, physical health You reminded me of the old days The moment I laid eyes on you I just didn't put my finger on it until now Is there anything else before we get going? Where do you get this serum from? My father, Lorenzo Cabot Is confined in Parsons He became dangerously unstable After handling an artifact He found on an archaeological dig in Arabia He gained various Seemingly paranormal powers As well as becoming increasingly Irrational and violent In the end I had no choice but to confine him For his own safety As well as ours Jack, are you sure it's wise Telling him all this? In the course of my attempts to cure him I discovered that the artifact Had introduced Anomalies into his blood So the source of his insanity Is also the basis of the treatments That have prolonged all our lives The irony isn't lost on me But if he were to escape from Parsons I would lose my father forever I will not allow that to happen Not to mention that the artifact Has made him paranoid Homicidally violent And endowed with extraordinary abilities Exactly what abilities does he have? Enhanced strength Unusual resistance To most kinds of physical damage Oh, and a kind of local telekinesis Which appears to be projected By the artifact itself That's why I've built a dampening field Into his cell Which is why we really need to stop These intruders before they turn it off Hold on Weren't you off looking for Imogene? Did you find her? Yeah, I found her Hard to believe She didn't want to come home To her loving family That's truly none of your concern At least there's one small comfort On this terrible day You'll be wanting to be paid, of course Edward usually handles these things Caps is what you use for currency Isn't that right? Here I hope that's the right amount Before we go I need you to understand something When we get to Parsons You need to do exactly what I tell you Nothing more, nothing less Is that clear? Why is that so important? If these intruders have gotten past Edward's men They may have freed Lorenzo I'm the only one who understands Exactly how to deal with him Is that clear enough for you? Okay Good Make sure you have whatever you'll need For a serious battle I'll wait for you outside Jack, be careful And Try not to hurt him I love father at least as much as you do But you know as well as I do That if he gets free There will only be one option Don't let her come to that, please I'll do my best, mother And if Imogene finally comes home For God's sake Don't let her leave again Until I get back Now I really have to go Beleza, agora uma coisa que eu não mostrei pra vocês é o seguinte Se vocês virem aqui falar com ele Antes de fazer a quest do Imogene e questionar ele Ele vai falar pra vocês que o padre dele Descobriu o que sobrou de uma raça alienígena Raça que os egípcios e todas essas primeiras civilizações aí do planeta E junto deles tinha um artefato, tá certo? Então isso que é a história dessa quest aqui É um artefato alienígena que tá com o pai dele O resto vocês vão poder ver aqui com o detonado Então vamos continuar Pronto? Vamos lá Só para ser claro Em nenhuma circunstância Podemos permitir o Lorenzo De ser liberado de Parsons Eu teria perdido meu pai Para sempre Eu não deixo deixar isso acontecer Depois de gastar tanto tempo Tentando curá-lo É importante porque ele vai passar pelo caminho que eu não fiz pra vocês E vocês vão Tem assim Até um certo ponto É importante esse caminho Porque primeiro a gente vai marcar o local que fica a Bubblehead de explosivo A gente vai vir pegar lá pro nível 25, 30 Porque os inimigos de lá são tudo nível entre o 25 e o 30 O artefato que fez o Lorenzo tão perigoso Eu tenho certeza que o seu psicose seria curado se ele pudesse ser removido Mas até agora Todas as minhas atentas falaram Ele se conecta muito bem com o sistema nervoso E a outra coisa é que a gente vai pegar uma estrutura de Power Armor com peças de uma T-51 Temos que ir para o Parson É por conta dessas coisas que o Fallout 4 não ganhou o jogo do ano Tá vendo Tipo Meu É óbvio que a Bethesda não testou isso aqui Tão vendo galera Tipo O Parson 4 não testou essa quest Por isso Aí é aquela Aí os caras perdem o jogo do ano E falam que a comunidade é um lixo Que o concurso é inválido É por conta dessas coisas Beleza Então se ele fizer isso com vocês Galera desencana Larga ele aí Aí tipo Toda vez que eu fiz a practice run Ele deu essa travada Ele vai destravar daqui a pouco Tá O caminho que a gente tem que fazer é esse aqui Que é o que ele vai fazer Beleza Ele vai vir Tenham paciência Enquanto isso vamos adiantando Acho que na hora que eu sair de perto dele o suficiente Ele vai destravar Eu tenho esperança Se ele não destravar A gente aborta isso aqui Depois a gente faz do jeito difícil Nos próximos episódios Mas eu acho que não vai precisar não Eu espero pelo menos Aqui tem um Raider Eu vou parar de pegar o loot Tá galera Porque isso aqui já é Loot de Tier 1 Então não tem porquê Aqui e porquê Oh meu Deus Por favor não seja feio Estou indo agora Beleza. A Slashworks. Acho que é isso o nome do local. Que é uma forja. Que lá dentro tem o Bobo Red de explosivo. A gente não vai poder marcar. Porque é claro. Ele zoou. E aí o que a gente vai fazer é o seguinte. Entre os episódios. Eu vou ir para a Centraire esvaziar. Porque eu estou no limite do peso. E depois eu vou dar Fast Travel. Direto para o manicômio. Se você esperar por 24 horas. Num banco no manicômio. Ele vai aparecer do seu lado. É esse que é o esquema para fazer. Você não ter que seguir ele. Tá certo? Mas é legal. Porque mostra isso daí. Mas de qualquer maneira. Na hora que você chegar na forja. Você rala peito de lá. Porque os inimigos ali são nível alto demais. Tá certo? Então o caminho seguro para vocês fazerem. É esse que eu mostrei no detonado. Não esse daqui. Esse aqui é o caminho difícil. Beleza? Então vamos terminar o episódio um pouquinho mais curto hoje. Eu vejo vocês aí. No próximo episódio do detonado. Galera. Aquele abraço.